A Operação Forjas foi deflagrada pela Polícia Federal no Piauí para reprimir crimes ambientais. Empresas siderúrgicas que fabricavam carvão vegetal estavam forjando e simulando a comercialização de créditos de produtos de origem florestal nos estados do Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 26 mandados de busca e apreensão, 15 desses só no Piauí, 11 mandados de prisão preventiva, 6 no Piauí, 12 mandados de prisão temporária, 5 desses no Piauí e 13 mandados de condução coercitiva com 9 no Piauí. Os principais crimes identificados no curso de investigação foram justamente a prática de corrupção ativa e passiva, tivemos aí a constatação de participação criminosa de alguns servidores públicos, prática de falsidade ideológica a partir do momento em que há inserção de dados falsos, tanto origem e destino dos documentos de origem florestal, prática de advocacia administrativa, participação em organização criminosa e associação criminosa, por parte de alguns investigados que se associaram com o fito de lesar o meio ambiente para obter vantagem através da fraude aos órgãos de fiscalização e controle ambiental, dissimulação de origem do produto florestal, que é uma prática comum, como vou demonstrar mais à frente, o produto não saia necessariamente do estado do Piauí, de fato não saia do estado do Piauí, mas legalmente, formalmente, justificava-se que esse produto teria saído do estado do Piauí, além da comercialização e transporte clandestino de produtos florestais. Todos os acusados estão sendo ouvidos nos locais onde foram presos. Entre eles estão empresários, servidores do Ibama e funcionários das secretarias do meio ambiente. O papel deles no esquema, nesses crimes investigados, era basicamente agilizar a tramitação de processos administrativos dentro dos órgãos, orientar os infratores em defesas administrativas, orientá-los também a burlar a fiscalização ambiental, dar orientações gerais de como burlar o sistema DOF, além de realizar uma advocacia administrativa dentro do próprio órgão. isso tudo mediante o pagamento de valores ou recebimento de outras vantagens. Eles são diretores, funcionários normais, técnicos? Basicamente atuam na fiscalização.